Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, tô sendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da nossa série de Minecraft Guerra Talking Reverse de MCP Sim, mano, estamos no dia de guerra No último vídeo deu muita polêmica, mas vamos esquecer isso Então se você gosta dessa série, já deixa o seu like Que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? São 3 dias por dia pra você não perder nenhum dos vídeos E bom, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é um recado, galera Um não, alguns Tá, vocês gostam de se zoar, vamos entrar na zoeira, tá? Eu tô aqui de Takemichi porque eu só apanho pelo que vocês falam e eu só corro, mano A outra coisa é, galera, parem de comentar Parem de julgar antes de ver o vídeo Se você for comentar merda ou falar alguma coisa Pelo menos vê o vídeo Porque 90% dos comentários não tem nada a ver com o vídeo, tá ligado? Nada a ver, ai, Chris, você fugiu Não, não fugiu, eu fiquei 5 minutos, 5 não 10 minutos tirando o PVP, tá ligado? Ai, Chris, você reclamou que eles explodiram sua base Não, nem reclamei que eles explodiram minha base, eu achei engraçado E etc, então, mano, se você for comentar alguma coisa, galera Comentem algo com o nexo do vídeo, beleza? Só isso mesmo que eu peço pra vocês E galera, bom, vocês viram no episódio anterior Que eu dei uma farmária, então eu tô com alguns itens aqui Bem planejadinho, bem tranquilão, tá ligado? E eu acho que eu não consigo Na real, acho não, é certeza, não tem como Eu fazer outro Draken sub-capitão No episódio de hoje, beleza? Mas fica tudo encaminhado pra eu fazer o Draken no episódio de amanhã Então tá bem tranquilo E o que eu quero fazer hoje? Bom, hoje eu quero tirar uma batalha Mano, você pode ver, minha espada tava cheia Tá quase acabada, tá quase na metade Hoje eu quero tirar uma batalha com o Reverse ou com o Khan, beleza? Porque eu tenho que tentar pegar o item deles Tipo, o item não, né? Os modos deles Então vai ser bem útil mesmo Se eu tentar pegar o modo deles Eu tô um pouco armado aqui Como vocês podem estar vendo Mas eu acho que dá pra melhorar Se eu conseguir pegar um pouco mais de cap Além do mais, minhas caps estão acabando E etc E depois eu vou ter que ir lá pegar minhas enderpeel Mano, uma espada aqui que pode ser boa Essa espada Espada aqui Ué Por que eu não tô conseguindo pegar a espada? Ah, tá Ah, de fogo Bom, pode ser boa essa espada de fogo Eu acho que eu vou usar ela Beleza? E que... É, não veio mais nada Tá, não veio o enderpeel Então, bom, ficar sem enderpeel vai ser ruim Mas se bem que eu tenho enderpeel no meu baú Mano, tem alguma coisa aqui? É, tinha coisa invisível, galera O rank tem muita coisa invisível, véi Vamos tá pegando aqui Safe de diamante Tô com bastante Tranquilo, véi Tranquilaço Vamos subir agora aqui pra cima E falar com o Drank Então a minha estratégia hoje É eu lutar contra o Reverse Ou contra o Khan E tipo, eu vou pedir pro Drank Dar uma segurada no Inê, tá ligado? Se o Drank conseguir dar uma segurada no Inê Eu tento segurar o Reverse E o... Eu tento segurar o Reverse e o Khan Então vai ser essa a estratégia, tá ligado? Eu tento segurar o Reverse e o Khan E é isso, tá ligado? Bom, eu vou usar esse... Mano, eu vou usar esse meu taco Vou usar esse meu taco Eu tenho ferro, né? Tá, eu tenho ferro Então eu vou usar isso daqui também Porque vocês vão ver o que eu vou fazer, galera Vocês comentaram muito que eu tava fazendo isso? Beleza, eu fiz esse taco aqui E agora o que eu faço, galera? Eu guardo, beleza? Eu vou... Vamos tá guardando Essa minha espada de pilhagem E faz isso daqui, ó Beleza Guardo meus diamantes também Que eu não vou tá usando E é isso, tá? A armadura eu vou tá usando tudo isso, mano E aí, Dranka Como você tá, mano? E aí? Você tá bem? Beleza, mano A gente tá em dois hoje A gente tá ferrado Então Vamos se esforçar, cara Ô, você tem algum... Você tem um Capitão Moebius aí? Mano, tenho Não, eu tenho um soldado Ah, pode ser Ó, tô Eu já tô encaminhado pra fazer outro Draken Você acredita? Sério? É Aqui na real eu vou fazer outro Draken agora Vai ficar... Mano, vai ficar faltando só um Draken Pra fazer o Draken sobre o Capitão, velho Olha aqui, já vai fazendo então Tem um dois aí, ó Ó, já era Fiz aqui Draken... Oxi Eu tenho dois Então já tenho Então, faz aí Eu tenho... Ah, eu tenho mais um Toman também aí, ó Ah, beleza Mano, a gente tem que fazer o seu Você tem Toman aí? Tá certo Véi, vai dar bom Eu acho que vai dar bom Mara Aham Eu vou transformar aqui minhas paradas já em TP2, TP3 Mano, olha pra mim, Draken Ah, você tá de Takemichi? Não É muito ruim Não, assim, o Takemichi é porque a galera fica falando que eu gosto de apanhar Ah, eu vou ser o Takemichi Da hora, né? Mas se liga Aham Esse aí é o Mike? É, o Mike Mano, o difícil é fazer o Draken Do Draken pro Mike, tipo, é um segundo Um segundo? Caramba Sim, esse é o problema Só que eu não vou estar usando o Mike hoje Eu acho que como não está só em dois O mais sábio é guardar o Mike Mas foi o que eu falei E o de base Aham E foi o que eu falei Eu consegui encaminhar o seu Draken sub-capitão Então, tipo, no próximo episódio pode... Você pode estar de Mike, tá ligado? Aham Porque eu tenho as coisas tudo preparadas pra fazer, mano Beleza Só que, tipo, o osso é que eu não quero parar agora pra fazer o craft Porque o meu medo é dar o tempo do PvP on enquanto eu tô fazendo os craft, tá ligado? Entendi, entendi Mas, se você quiser, não é pra nós tentar, véi Não, não vamos arriscar, não É, então, tipo, porque se der PvP on e eu tiver os crafting tudo na mão Alguém vir me dar um hit e eu for de base Nós perder um Mike, mano Aham Então, tipo, é melhor segurar os nossos Mike Segurar o Mike e fazer dois amanhã É, pode ser, então, tá ligado? Uhum Porque vai ser bem útil essa parada se a gente fazer isso Cara, hoje eu vou tentar lutar contra o Reverse ou contra o Khan, mano Pra ver se eu consigo pegar algum Bad Ou ver se eu pego, tipo, sei lá, algum Mike de alguém, véi Você tem Enderpeel, cara? Não Não? Não? Eu esqueci lá no balzão lá dos negócios antigos Ah, sim Eu acho que eu vou lá buscar depois Ô, Crazy Hum Queria te mostrar uma parada daqui a pouco O quê? Só esperar um minuto aí Vai fazendo suas coisas e daqui a pouco você volta aqui Pode ser, então Eu vou fazer as coisas Beleza? Beleza Caraca, mano O Drank é muito doido Galera, depois eu vou ter que voltar lá, véi Eu vou ter que voltar lá Mas, bom Espada de pilhagem foi o que eu falei, galera Eu farmei só um pouquinho aqui, véi Se liga nisso Se liga nisso Mano, dois packs, véi Dois packs Tipo, pilhagem é tudo de bom Cara, eu consegui fazer o Mike sem eu nem saber, tá ligado? Sem eu nem saber Eu, tipo, não planejava fazer o Mike hoje Só que o Drank salvou, rapaziada Tipo, literalmente o Drank salvou, mano Tipo, ele me deu os Draken Ai, mas é porque ele tá fazendo também junto comigo Tipo, desde o episódio 2 a gente tava armando o Draken dele Cara, eu fico feliz que a galera do meu time tá dando essa confiança pra mim, tá ligado? Que eles realmente tão apostando em mim, mano Tipo, eu não quero decepcionar o meu time, sendo bem sincero Então eu fico bem feliz, véi Tá Maçã, recurso eu tenho bem pouquinho, rapaziada Ai, ai Mas tá bom, mano, minha espada tá quase acabando Depois eu vou ter que achar, tipo, alguma bigorna E juntar com outra espada Ou com diamante Só pra não perder, tá ligado? E... Mas na real, não é difícil fazer bigorna Então eu consigo juntar com diamante Pra acabar não perdendo essa espada PP1 Então eu preciso falar com o Drank Preciso guardar essa espada Tá ligado? Preciso falar urgentemente com o Drank Guardar as espadas Opa, aí O Drank tá aqui Vou fazer mais armadura, galera Vou fazer mais armadura Olha o Drank aqui E aí, Drank? Tranquilo Então Já tô quase fazendo minhas coisas Se liga só Deixa eu ver Olha naquele fundo ali, ó Tô olhando Tô olhando o nick dos três aqui Ah não, véi Caramba, mas nem avisaram que o PVP tá on, véi Nossa, pior que avisaram Avisaram? Quem tá de Drank aí? Mano, eu sei que eu vou correr, véi Eu também vou correr, eu vou correr Eu vou correr hoje Cê é louco Tá Mano, hoje eu vou dar uma fugidinha, galera Cê é louco Não Não quero ir pro PVP agora, não, véi Mano, quem tá correndo atrás de mim, véi? Ah, véi De novo não, mano Calma Vou falar Você de novo não, véi Meu Deus Esse cara de novo pra cima de mim, galera Ah, mano Quem tá vindo, véi? Beleza Se eu pegar esse Mike vai ser a melhor coisa do mundo Mas eu tenho esse que o Mike é mais forte, né, véi? Beleza Vamos lá Beleza Tá, vou gastar uma maçã Gastar duas, né? Só pra comida vir Beleza Tá, eu não sei se ele pega fogo Ele tá pegando Ai, véi Eu vou perder Ai, véi Eu vou perder, mano Beleza Mano, o esquema aqui Ah, dois, véi Ah Mano, de novo não, véi Mano, mas se for pra perder Eu vou perder com a minha capa, tá ligado? Ainda bem que eu não vim de Mike, véi Beleza Tá Pronto Beleza Beleza De novo os dois, mano Caraca, mano Beleza Beleza Ai, galera Tenso, mano Peguei na Luke Calma Calma Peraí Vou jogar no mar Só vou jogar no mar aqui Pera Calma Calma Aqui Até perguntar antes, né? Mostrando aqui, galera Um minuto Mostrando aqui antes Um minuto Pra vocês verem que não é mentira Ó Tá De novo Ah, galera Eu vou zoar Não tem o que eu fazer Puta, mano Ai, véi Dois Mike, mano Cara, não tem muito o que eu vou fazer São tipo dois Mike, tá ligado? Me olhando O que tem que eu fazer É gastar minhas capes Pra eles não pegarem, tá ligado? Mas, mano É dois Mike, mano É dois Mike, véi É dois Mike me espancando Eu vou gastar minhas capes, véi Eu não tenho o que eu fazer, mano Tá ligado? Eu vou gastar mesmo Eu não vou deixar pros caras, véi Beleza Foi pro combo Foi pro combo Beleza Ai, véi Bagulho bom, mano Mano Eu vou gastar tudo, tá ligado? Começa Beleza Opa Tá Reverso aqui vai ser meu foco Reverso aqui vai ser meu foco Tá, tem que ver a última Beleza Reverso vai ser meu foco Reverso vai ser meu foco Ah, cap também Beleza Beleza Tá, galera É, não tem muita coisa que eu fazer, tá ligado? É que é aceitar a morte, mano O bom é que eu tanco os dois Eu tanco um pouco, né? Eu acho que se fosse qualquer outro do meu time Eu teria morrido, mano Acho que se fosse qualquer outro do meu time Eu teria morrido, mano Opa Opa Vou descol... Mano Tá, eu vou ter que focar um pouco o reverso Tá, come Eu não vou correr não, tá ligado, galera? Eu vou ficar aqui, mano Pronto Eita E aí, crazy E aí, crazy É, não dá, véi É, não dá Tanquei bem, galera Tanquei bem Tá Vamos mandar GGGF, né, mano Pra também não falar que eu sou... Que eu sou... Tóxico, né, mano Vamos mandar um GGGF, né, rapaziada Ah, galera O bom é que eu nasci aqui no meu spawn Tá ligado, velho Mas... Vamos lá Gastar mais um bad, né, mano Puta, mano Eu queria pegar só um bad, galera Então eu vou usar essas coisas Vou usar esse pão Ah, que bom o baúzinho Galera, caraca Quem deixou esse daqui nos canos, velho Nossa, velho Beleza Mano, esse aqui era o baúzinho da nossa base, galera Tipo, nossa base antiga era aqui, tá ligado? Aqui era a nossa base antiga, rapaziada Por isso que tem alguns itens Lembra que eu falei pro Drank no começo do vídeo, mano? Que tinha alguns itens aqui Porque, mano A nossa base antiga era aqui, rapaziada Era ali nossa base, tá ligado? Aí a gente mudou Fez a base lá Foi destruída Deu as tretas Vocês já sabem o que aconteceu Então, bom Não precisa ficar comentando também Ai, velho E aí, Drank? Mano, você morreu, né? Você juntou os dois pra cima de mim, velho Você perdeu o item? Cara, perdi, mas não foi muita coisa importante Então, na hora que eu ia te mostrar Tinha um baú escondido na nossa base Tinha? Tinha, só que eu consegui pegar os itens Então, ou seja Aí tem um Tomã E tem mais um Draken aí Nossa Tá, guarda Posso guardar aqui? Guarda no seu endercheche Que você já faz mais um Draken Eu consigo fazer mais um Draken no próximo Ah Que? Ah, minha base foi tomada Ué Como assim? Cara Calma aí, calma aí Se liga Você já consegue fazer Você tem quantos Draken e subcapitão? Cara, tenho dois Você tem dois? Aham Você já consegue fazer mais um Mike? Deixa eu ver Aí, ó Dropei mais uns itens aí, ó Cara Provavelmente Mas você vai querer arrecer tudo Aí você vai ter dois Mike? Aham Mano Provavelmente Por quê? Porque eu acho que vai ter que ser com ele Que o Drank vai ter que ir hoje, hein, mano? Você acha? Tomaram nossa base, mano A gente já tá na merda Não tem o que fazer Calma Eu vou fazer então ali agora aqui Tá Mas aí Tem o Cap aqui, mano Tá Fiz outra Tomã aqui já Beleza Deixa eu ver aqui Minha Tomã Boa Tomã Pega isso Cara, bem tranquilo Eu consigo fazer sim Beleza Você quer TP? Eu acho que eu vou precisar de alguns Tá Toma aí TP Deixa eu ver Vou dropar aí Beleza Boa Aí, foi? Foi Tá, só me dá a cobertura então Fechou Pera Pronto Falta muito? Cara Acho que vai ficar faltando Velho, você não acredita se eu te falar O quê? Mano 5 TP TP 3? Uhum Toma, toma, toma Você tem? Então, beleza Aí Opa Aqui, ó Fez? Beleza, boa Mano, o canto tá aqui Tá Se fosse só os dois Eu também ia comer o Mike Velho Mano, eu vou pegar o Mike aqui então Aí Você quer arriscar? Porque se você perder Vai ser os 3 de Mike, mano Aí vai ficar treta Velho Os caras tomaram nossa base Já não tem muito que a gente pode fazer Eu vou junto com você Se você quiser ficar de base Pra não perder os dois Já morreu uma, tá ligado? Se eu fosse você Eu ficava de base E só com a cobertura mesmo Eu tancava o canto Que o canto tá de base também Pode ser Eu vi ele Então eu vou tentar focar lá no Inê Tá ligado? Eu tô com 3 packs de armadura aqui Guardados E você tem maçã? Ah, então Nossa, você tá perfeito Então foguete Foguete e tal Então, ou seja Eu tô indo lá na base Porque eles falaram que nossa base foi tomada Então Me deseja de boa sorte Vai lá, boa sorte Já tô indo atrás então Caraca, velho Drancão foi mesmo, mano O bichão é doido, velho O bichão é doido, galera Meu Jesus amado Cara, eu vou ter que ir junto, né, mano Não vou deixar o cara do meu time sozinho Sabe qual é o problema? Eu sempre esqueço onde era a base Mas era aqui perto Era no negócio laranja Cara, eu vou ter que Eu vou achar, né, mano Ali achei Olha lá Ai, velho Partiu de novo Eu acho que eu vou editar Kemici, velho Não, mentira Não vou Porque eu vou ajudar o Drancão Senão eu ia editar Kemici Mano, eu teria uma estratégia Já sei qual estratégia eu vou fazer Mano, já sei qual estratégia eu vou fazer, galera Não, não vale espada de fogo Mas quem disse que não vale lava? Ninguém falou que não vale lava, né, galera? Falaram que... Ah, não tenho ferro Ah, eu sempre pego ferro, mano Eu sempre jogo fora, velho Que merda, mano Beleza Vamos lá O bom que eu gastei é a minha... Eu consegui comer todas as minhas maçãs Eu tô deixando pra eles, mano Se for pra morrer Que não drop item, tá ligado? Tô indo lá na base, mano Ai, galera Tenso, mano Tenso, mano Que um a menos faz toda a diferença Caraca, eu tô tenso Ele tá comendo bastante maçã Beleza Cara, o que será que ele tá fazendo? Vai, Drank, armadura Aí, boa Caraca, mano Eu só na espreitinha olhando, velho Mano, é sujo fazer isso Mas é estratégia, família Bom, eu consegui organizar um PVP com reverse, velho Eu chamei e ele aceitou Mas acho que eu vou perder Porque ele tá demais Porque ele já tá ali na frente Ai, Deus Vamos lá Mas só pra render batalha Já que eu sou Takemichi, né Vamos render batalha, velho Ixi, você já tá esperando reverse Ah, mano Eu tô, velho Eu tô com medo Eu assumo Coloca aqui na rua Pra não ter essa população aí de árvore também Beleza A pancadaria vai comer solta, então Reativa o modo pra não acabar o tempo Deixa eu ver o meu O meu tá com... É, beleza Peraí É que cinco minutos, né Quatro, na real, né Pouquíssimo tempo de mundo Então Pronto Bom Tá preparado? Ah, pra perder, tô Vamos Beleza Três Dois Um Começa, então, mano Ai Sem usar espadinha de fogo, hein Não, eu joguei fora Eu não lembrava que não tava mais valendo Tipo, eu esqueci Beleza Só isso Percebeu que o modo mic não muda muito do modo mágico, né Ah, se dá um dano, eu acho que bem a mais do que eu dou em você É, só um de dano a mais É? Bom, então Não muda muito, não Tem gente vencendo Não dá dano, até Nossa, ainda bem, né Porque Eu vou ter que comer uma capa, você acredita? Boa Caraca É Você tá com o negócio de espinha ainda, né Eu vou mostrar esse regência Se eu acabar Nossa, véi É Você vai estar dando três a mais de dano do que eu Sabia? Sim, sim Aqui Olha Olha Ah, tem que andar prevenido, né Véi Então X ou dos que O bom O seu Nossa, o seu que quebra bem rapidinho, véi O louco Tá com o refil rápido em reversa É É que eu tô com a armadura no meu inventário já No análise Você dá bem mais de dano a mais do que eu Sim Eu tenho que saber tancar um pouco, tá ligado Dá essa alternada aqui Aqui, olha Nossa, mano Eu vou de benção, eu vou de benção Nossa Tá poxa, mano Você viu o seu bagulho? Aham Beleza Arrumei o meu cap, merda É, arrumei o inventário Arrumei pra arrumar o meu inventário, você acredita? Caraca Bom Eu vou arrumar o meu inventário também Aí, boa Mano, ainda parei, mano Eu sou muito idiota, véi Nossa, você vai arrumar o meu inventário Eu parei Caraca, o PP tá bom Calma Bom, eu acho que ganha esse PP que a gente vai mais armadura, véi Então Não, mas eu acho que não Você tá mais forte que eu também Aqui? Nossa, eu tenho que gastar a primeira capa, tu Nossa, você tá com quantas ainda? Muito pouca Deu ruim, Coscó Tem até bot aqui me batendo, véi Sai, bot Ah, reversa do momento Ah, você tá de cap, mano Miserável Ah, já foi armadura, né? Já foi Me dá bem que você me avisou Eu não tinha visto Não tinha visto Ah, tem mais Ah, caraca Agora é Já é Agora é ser ligeiro Aqui é pro começo daqui Nossa, reversa Nossa, você quebra muito rápido na armadura, véi Então, mano Ó, tu tá um combinho bem, hein Tá bom no PVP Ah, eu tô só girando que nem doido, mano Eu dei blade Então Pô, o seu modo tem quanto de speed, mano? É mais do que o bad? É, é mais Ah, tem, tem É bem aqui, gente, ó Meu Deus, mano Ó, só uma armadura de brejo Já era, reversa Agora acabou meus recursos Comi só falta Acabou meus recursos, véi Beleza É complicado Ainda com mais algumas armaduras aqui Então Comeu ou não? Ah, você comeu também? Não, comeu nada Não Caraca, o Mike é literalmente o invencível, véi Jesus amado, véi É o Mike Tá no nome, né? Mike, o invencível Então De ferro agora, véi Meu Deus Já foi pro de ferro, já Ele vai tirar de ouro Depois de ouro vai tirar de couro, mano De malha, couro Tá fofo, mano Beleza Ah, reversa Eu juro que eu tô dando uma trajardinha, mano Então, mano Eu também, véi Nossa Tá, quebrou algo meu Que eu tô ligado Quebrou Logo o peitoral, mano Acabou o teu recurso Como? Eu vou dar uma capizinha aqui Mano, meu medo é o modo acabato Você acredita? Ah, você comeu capi, né, miserável Eu também Sim Vamos, agora vai ser Dá o Gibraldo, né, mano? Ah, eu acho que já era pra mim, reversão Serião? Sério Eu ainda tenho mais capi, véi Então, eu não tenho mais nada Nada É, reversa Fui de boa noite Ah, reversa Ah, o PP foi legal, véi Nossa, tinha muito enderpeel, caraca Eu tinha, mano Nossa, foi legal É, reversa Eu sou o Takemichi, mano Só comprovou isso, véi Só comprovou isso Só comprovou isso Passada aí, tá ligado? Tá comprovou isso O Crazy, adivinha O que? O modo acabou exatamente agora Sério, eu falei Nosso PP durou bem, véi É, durou 5 minutos certinho, véi Foi uma batalha boa, reversa Caraca, mano Pô, eu quero lutar contigo na final, véi Na ex-mike Eu também, mano Também, véi Vamos combinar, então? Caraca, mano Que isso, reversa Obrigadão aí por ter aceitado o meu desafio Agora você tem que me desculpar Por ter me humilhado Mas tamo junto, reversa Tamo junto, mas é nóis É nóis Ah, galera Mano, reversa é muita gente boa, galera Pô, eu quis tirar esse PVP Vocês vão tá me zoando Foi mais por dar vídeo pra vocês Tá ligado? Porque eu achei que o meu vídeo Não tava ficando muito bom Então eu quis tirar esse PVP Só pra dar mais vídeo pra vocês Tá ligado, rapaziada? Então é isso, galera Eu perdi Mas pelo menos eu acho que eu rendi o vídeo bom Então se vocês gostaram Clica no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Vou dar uma farmada aqui Beleza? Vou ver se eu consigo fazer Outro modo bad Porque eu quero guardar O meu mic pra final Mas tamo junto, mano Espero que o Krinzo Se faça alguma coisa, né Porque, bom O Krinzo amassou, né Amassou Mas é isso, galera Eu acho que o vídeo ficou legal Tamo junto E aí Tchau, tchau.